Passarinho voa nos bandos, em cima do pé de manga no cerrado É só sair e encher as mãos de que tá me ligado Guilherme, e essa moça que você trouxe? Uai, pois é, a vida traz alguns presentes pra gente, né? Pessoas vêm, pessoas vão E Deus colocou essa menina aí no meu caminho Quando eu ouvi ela cantando, eu falei Nossa, essa menina é diferente E aí eu fui conhecer ela, a gente tava numa resenha, né? Eu comecei a tocar violão e ela falou Nossa, mas você toca bem? Eu falei, não, e você canta bem? A bebê de Gustavo Linho, que é parecida E ela é Amarilinha, né? Ela é Amarilinha mesmo Canta muito também, canta parecido com a Amarilha É uma menina fenomenal Eu tenho certeza que ela vai ter um futuro brilhante pela frente A gente acabou ficando amigo O senhor me convidou pra vir pra cá Eu falei, não, posso levar uma amiga minha? Pode Pois é, a Evelyn, né? É, a Evelyn O que que a Evelyn canta? É, sou bem eclética, né? Eu canto de tudo e um pouco Sertanejo Canta até forró às vezes O pessoal pede bastante As músicas atuais Algumas são poucas Eu tô tentando ensaiar mais Com as músicas mais antigas Porque eu sou nova, né? Eu vou te falar Ela tá sendo bem humilde, viu? Porque ela canta de tudo Eu fui no... É mesmo? Já fui, já vi ela cantando algumas vezes O senhor sabe que hoje eu perguntei aqui A idade do Mirandinho Sim, eu vi E ele falou, ó, tem 80? Até não me lembro mais 88 88 Eu falo 88 Não tem problema Perguntar a idade da Evelyn, né? Tem? Tem problema a sua idade? Não, tem problema Quantos anos? Eu tenho 15 anos 15 anos Impressionante Tem uma carreira longa pra seguir Tem, tem muita coisa pra conhecer Tem uma estrada longa, né? Verdade E interessante Você falou que canta Marília Mendonça, né? Você tem no seu repertório Tem músicas dela E é interessante que a Marília Mendonça Deixou aí esse legado impressionante Olha, nos últimos programas 4, talvez 5 programas Todos Tem gente cantando música Da Marília Mendonça, né? É até uma maneira de não esquecê-la, né? Mas é também uma maneira de homenageá-la Sim E o que que você canta dela? Ah, eu canto Da primeira até a última música dela Eu sei todas Eu era bem fã Continuo sendo, né? Sempre vou ser fã dela Foi muito minha inspiração Sempre vai ser E pra agora? No programa de hoje? Agora De Quem é a Culpa, né? De Quem é a Culpa? Uma música muito Marcante, né? Marcante Sentimental E o Guilherme vai te acompanhar aqui Eu vi, Alô Vou acompanhar Vamos lá Faz um dueto também, né? Vamos, já Eu vou dar um reforçinho Vai acompanhando aí Dando suportezinho Isso aí Então tá bom, vamos lá Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo Sobrevivo de olhares E alguns abraços Que me deu E o que vai ser de mim E o meu assunto Que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura Tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei Se eu mudei Se eu mudei Você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício Que não tem mais cura E agora E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Mas você sumiu É tipo um vício É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Na zona rural e ainda até nas pequenas cidades do interior Tem um costume de no tempo de vagalume Depois ali das primeiras chuvas As crianças saem correndo atrás dos vagalus Por quê? É um insetozinho encantado Pelos seus olhos As duas luzes ali Parece faróis de um carro É interessante Os botam no vidro pra chamar os outros E tem uma parlendazinha Que falam Vagalume tem, tem Seu pai tá aqui Sua mãe também E acham que com isso Tão chamando vagalume É uma coisa muito lúdica e interessante Mas não convém prender os bichinhos não E o Saulo Rossi e o Samuel Pela sua vivência na zona rural Conhecem muito bem disso Né, Saulo? Sim Estamos lá na fazenda Quando você tá retornando à noite Você encontra com os vagalumes Ao passar pela porteira Até chegar à sua casa À sua morada E aquilo é grandioso para o ser humano Pois é E esse é o tema da música Que fez muito sucesso com o Sérgio Reis Exatamente A escolta de vagalumes Vamos lá então Vamos lá A escolta de vagalumes 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 Eu chorei Eu chorei Ao ver meus pais e meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou meu pranto Com o aval da noite Desse meu lugar Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Feito um menino Esquecer as mágoas E os desatinos Que a vida lá fora Me proporcionou Ouvi o sábia cantando E a juriti A felicidade de um bem te vi Que parece dizer Meu amigo voltou Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar na porteira Mato e o perfume Eu fui escoltado Pelos vagalumes Pois era uma linda noite De luar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais e meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou meu pranto Com o aval da noite Desse meu lugar A ave fauna brasileira Já registrou Mais de 1.800 espécies Que estão identificadas E catalogadas Mas tem muitos exemplares Que ainda não foram descobertos Assim que identificam Cada ave Os biólogos E outros estudiosos Da ornitologia Conferem sua origem A que ordem E a que família pertence E anotam o nome científico Mas entre o povo Os nomes São dados A esses pássaros Mais de acordo Com o canto Com a cor Com a aparência Com o tipo de alimentação Com o comportamento E com a atividade De cada um Por exemplo Tisil O nome é o nomatopaico Porque é originado Do som que a ave Produz ao cantar Olha aí Fogo pagou Também o nome da rolinha Fogo pagou Vem do seu canto Observe Parece que ela diz Fogo pagou Da mesma forma É o quero quero Tem os nomes também Inspirados na cor predominante Das penas Passo preto Que na verdade Seria Pássaro preto Rolinha caldo de feijão Veja que as penas São realmente Da cor do caldo de feijão Amarronzadas Nomes dados Pela aparência Tesourinha Observe que as penas Alongadas da calda Parece uma tesoura Que abre E fecha Suas duas lâminas João Bobo Nome dado Pelo tipo Aparentemente pacato Meio abobado Da ave Olha aí Coruja de orelha O nome vem por conta Das penas Inclinadas Para cima E que tem A aparência De duas orelhas Aí vem os nomes dados Pela atividade Dos pássaros Como João de Barro Porque ele busca No barro Boa parte Do material Da sua construção Pica-pau Também por conta Da sua busca De alimentos Picando principalmente Pau secos De onde retira De onde retira formigas E outros insetos Dá-se o nome De Papa Capim A vários Parceriformes Que se alimentam Da semente do capim Como os coleirinhos Têm Guapela Lá no mato No Brasil Tenga Tchau 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 Amém.